Você como cristão precisa saber disso, assista até o final, é muito importante. Em Israel, há muitas ovelhas. No verão, aparecem nuvens de moscas, especialmente a chamada mosca nasal, que entra pelo nariz. Imagine a dor e a sensação desconfortável que as ovelhas devem sentir. Essas moscas ficam voando ao redor do rebanho, tentando depositar seus ovos na mucosa das ovelhas. Depois de alguns dias, os ovos chocam e surgem as larvas, que penetram mais a fundo na cavidade nasal e se deslocam para o interior da cabeça da ovelha, em direção ao cérebro. Aqui temos o ciclo. Os ovos chocam, saem as larvas, que se alojam no cérebro, comem e destroem o cérebro da ovelha. Depois, amadurecem, saem e formam uma nova mosca. Estou falando isso porque vou aplicar o significado disso logo. Por que estou mostrando isso para vocês? Os resultados serão revelados em breve. Os resultados vão de irritação, doenças e até mesmo morte. As larvas dessas moscas se alimentam do cérebro das ovelhas. Elas entram no cérebro das ovelhas através do nariz ou dos ouvidos, causando uma intensa dor de cabeça. As ovelhas, então, correm de um lado para o outro, procurando pedras duras para bater a cabeça e tentar aliviar a dor. Quando isso acontece, às vezes elas entram em crise, querendo se livrar da coceira e da dor. Batem a cabeça contra pedras, árvores, mourões, arbustos e tudo que seja duro que possam encontrar. Esfregam a cabeça no chão procurando alívio. Se não houver cura, se as larvas não forem extraídas, as ovelhas podem até ficar cegas e, no final, até morrer. A solução para proteger as ovelhas é que o pastor pegava uma mistura de azeite e esfregava na cabeça da ovelha, especialmente em torno do nariz, olhos e ouvidos. Logo que o óleo era aplicado, a ovelha ficava mais calma e havia uma mudança no seu comportamento. As ovelhas começavam a passar tranquilamente. Hoje, existe também um enxame de moscas sobrevoando a nossa cabeça. Quero ler para vocês, queridos irmãos, Efésios 6,17, que diz As moscas são imundas, temos hoje esses espíritos imundos, os anjos caídos que agem nos lugares celestiais. Assim como as moscas sobrevoam no ar, hoje também temos esses enxames de anjos caídos sobrevoando sobre nós. O versículo 12 mostra quem são nossos inimigos exteriores, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Assim como essa questão é aplicada para as ovelhas, nós hoje somos as ovelhas do Senhor. E nós hoje também temos essa mosca nasal, um enxame de moscas representado pelos principados e potestades que reinam nos lugares celestiais, sobrevoando-nos todos os dias, nos bombardeando, querendo depositar larvas em nosso nariz, nossos ouvidos, nossos olhos, para entrar em nossa cabeça e nos corroer por dentro, nos corromper, nos contaminar. Vou pular para o versículo 17. Tomai também o capacete da salvação. Para proteger o que, queridos irmãos? Para proteger os seus ouvidos, proteger seu nariz, proteger seus olhos, proteger a sua cabeça. Tomar também o capacete da salvação é para não permitir que o inimigo, através dos seus anjos caídos, através dos principados e potestades, nos bombardeie a cabeça. Nos bombardeiam a cabeça com essas ideologias, com esses pensamentos, com as dúvidas, com os pensamentos de baixa autoestima. Todos aqueles inimigos interiores de que falamos, eles são os inimigos exteriores, mas mandam aquelas bombas, mandam essas moscas varejeiras, moscas nasais para vir até nós, depositar os ovos dentro do nosso nariz, que vão até a nossa cabeça e nos corroem por dentro. Daí viram os nossos adversários interiores, dúvidas, a desobediência, baixa autoestima, dizendo, essa palavra não é para mim, a incredulidade. Todas essas são essas moscas. Vamos ler Daniel 7,25, que fala do anticristo. Aqui é uma palavra profética sobre o anticristo. Proferirá palavras contra o Altíssimo e magoará os santos do Altíssimo. E isso já está acontecendo através dos bombardeios do mistério da iniquidade. A palavra magoar aqui, no hebraico, significa desgastar, consumir, comer por dentro, importunar constantemente. Daí nós ficamos desequilibrados emocionalmente, mentalmente. Irmãos, nós precisamos proteger a nossa cabeça, não permitir que o inimigo deposite os ovos das ideias, dos pensamentos negativos, das ideologias, das dúvidas. Foi assim que Eva caiu. Ela duvidou da palavra de Deus. O inimigo depositou um ovo, mandou uma mosca depositar um ovo da dúvida no coração, na cabeça dela, e por causa das dúvidas, ela caiu. Vamos ler também, irmãos, Romanos 8,6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Esse versículo vem logo depois do versículo 5, que diz, Os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, as coisas do Espírito. Uma melhor tradução, levando em contexto o versículo 5, seria, A mente colocada na carne dá para a morte. Quando você coloca a mente na carne, abre a sua cabeça para essas moscas, depositarem os ovos que vão chocar e virar larvas que vão comer a sua cabeça por dentro, vão comer a sua mente por dentro. Mas a mente colocada no Espírito é vida e paz. Nesses dias que estamos vivendo, irmãos, nós somos muito vulneráveis. Que o Senhor possa fortalecer a cada um de nós, nosso espírito, para que possamos realmente colocar a mente no Espírito, para que tenhamos justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O inimigo quer nos magoar, quer dizer, nos desgastar, nos consumir. Que o Senhor possa proteger a nossa cabeça, porque quando estamos consumidos na cabeça, estamos neutralizados. Nós não temos moral, não temos força, não temos o estado mental psicológico para estar na batalha. Nós queremos dexistir. Nós não queremos mais sair ao campo de batalha. Essa é a estratégia do inimigo hoje. Atacar no aspecto físico e atacar no aspecto emocional e mental. Para expulsar essas larvas, você precisa se encher da palavra fundamental e se encher da palavra profética. Tem que ser isso que domine a sua mente, a sua emoção, para você estar motivado para participar das batalhas. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. O inimigo quer depositar esses ovos das ideias, dos pensamentos, dessas coisas aí do mundo. Daí a nossa mente é corrompida e o resultado é que nós nos apartamos da simplicidade. A nossa mente fica complicada, Nós não somos mais simples e também nos desviamos da pureza. Não somos mais puros. Estamos contaminados e, por último, Filipenses 4, 7. A paz de Deus, que excede todo o entendimento. Essa paz de Deus vem de outra dimensão. É uma paz de outro mundo. Essa paz vem direto do trono de Deus. Não vem da nossa dimensão tridimensional, mas vem da dimensão atemporal, sem espaço. Essa paz guardará o vosso coração e a vossa mente. Que Deus possa ungir a tua cabeça com óleo hoje à noite. Primeiro, no aspecto espiritual, um vínculo. Quando você unge a cabeça, a cabeça já foi ungida e agora essa unção, esse óleo, atinge todos os membros do seu corpo. Ungir minha cabeça com óleo também significa também o que foi falado em comunhão com algum irmão espiritual que falou de Deus com você. Nós temos um encabeçamento. Esse encabeçamento é através do Espírito, representado pelo óleo. Quando esse óleo escorre da cabeça de Cristo e desce até a sua barba, até chegar a todas as partes das vestes, isso é o Espírito que chega até nós. Nós exercitamos nosso Espírito e nós somos encabeçados pelo Espírito. Através da unção desse óleo, o encabeçamento só ocorre através do Espírito. Esse encabeçamento não é na mente, não é na emoção, não é na vontade, é através do Espírito. É o óleo que é o Espírito, que escorre. Veja, a cabeça de Cristo foi ungida e agora todos nós que estamos vinculados firmemente com Ele, como dizem 2 Coríntios. Então, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. E na parte da aplicação, ungir a cabeça com óleo é aqui, através do Espírito. Primeiro, no aspecto espiritual, é que nós estamos vinculados com Cristo, estamos encabeçados com Ele através do Espírito. Assim como Cristo foi ungido, nós também somos ungidos. No segundo aspecto, no aspecto da aplicação, ungir a cabeça com óleo é que o Espírito protege a nossa cabeça e a nossa mente. Mais do que nunca hoje, precisamos ser protegidos na nossa mente. A nossa mente precisa ser guardada, protegida dos ataques do inimigo, dessas moscas, que querem depositar os ovos e fazer chocar as larvas que nos comem por dentro. Isso vai acontecer com o anticristo. O anticristo vai colocar esses ovos da sua ideologia. É o que está na fronte. A marca da besta na fronte. Claro, irmãos, eu creio que pode haver uma coisa tecnológica no futuro, um chip, uma coisa parecida, através do qual o anticristo vai controlar a compra e venda de toda a humanidade. Mas mais do que nunca, nós não devemos facilitar, não devemos nos iludir que é uma coisa tão simples. Não, é uma coisa bem mais complicada. São as ideologias, as ideias, os pensamentos. É o ataque do anticristo que quer consumir a nossa mente. Ele quer pôr a marca aqui na nossa testa, nos consumir totalmente de dentro para fora. Aparece a sua marca aqui, mas quando você não busca da palavra, somos vulneráveis. Irmão, seja ciente da palavra do Senhor. Ora, Ele é a sua palavra, a palavra fundamental, a palavra profética, essa palavra de dentro para fora. E na sua testa, na sua fronte, nós temos a marca de Cristo. Nós refletimos a Cristo. Louvado seja o Senhor, Então, queridos irmãos, a paz de Deus que excede todo o entendimento, guarde o teu coração e guarde a tua mente em Cristo Jesus.